O Gustavo Segré, você entende que aquilo foi uma indireta para o próprio ministro Padilha, que não foi citado e nem cobrado entre os ministros, e ele é o responsável pelas articulações? Ou o presidente da República está querendo dizer o seguinte, ó, eu não aguento mais ter que protagonizar a conversa com o parlamentar. Eu coloquei os ministros para que eles possam fazer isso, sem que eu necessariamente tenha de entrar no jogo. Ou o próprio presidente gosta de se manter nesse jogo, Gustavo Segré? Eu acho que ele gosta, Evandro, eu acho que ele gosta de cutucar um pouco a quem puder ser cutucado. Não consigo entender essa frase de leia menos e negocie mais, até porque se o próprio presidente não tem vontade de ler ou não tem tempo de ler, isso não justificaria que outros leiam. Eu fico muito feliz se o ministro lê livros, porque isso prepara ele muito melhor para arrebater qualquer um dos argumentos que possa ter, não somente a oposição, sino também argumentos de fortaleza para negociar qualquer coisa junto com a base governista. Mesmo que, muito bem sinalizado pelo presidente, são poucos em relação à quantidade de deputados e senadores. Mas imaginemos por um momento que a gente, nós quatro, não leamos nada para quando você nos pergunta, como ficaria o programa? Muito ruim, não teríamos nenhum argumento para falar, eu acredito que tal coisa, qual é o argumento? Não, eu acredito. O fato da leitura de um ministro deveria ser celebrada, mas uma coisa não quer dizer que não possa ser a outra. A base da leitura, melhorar a sua interpretação da realidade, sobretudo, e a partir daí negociar melhor. Mas, observo que quando o presidente da república, que certamente não foi a uma aula, primeiro dia de aula, de curso de administração, primeira frase que o professor faz, a responsabilidade nunca será delegada. Primeira frase. Primeira. Porque você não tem como justificar que a culpa é do outro quando você é a responsabilidade maior de um país, de uma empresa ou da família. Então, essa responsabilidade, eu acredito que está sendo muito grande para o presidente dizer, gente, a imagem está caindo, eu não consigo justificar, então a culpa é de vocês. Não, a culpa é dele. A responsabilidade é dele. Se ele não consegue que os ministros façam aquilo que ele pede, troca o ministro, mas não critica o ministro publicamente. É queimar o ministro absolutamente de graça, porque não vai ser por essa manifestação que o ministro vai continuar a trabalhar melhor. Ele vai trabalhar e se ele não tem responsabilidade, não tem capacidade, demita ele. Mas isso muitas vezes acontece quando você coloca políticos em lugares técnicos. Não dá para pedir a um político que possa sanear uma responsabilidade técnica quando ele não tem condições para isso.